Vem cá meu parceiro, você já andou de avião? Rapaz, eu já andei, vamo Vendi umas paradas que eu tinha aí Fiz um bazar, comprei umas passagens, tá ligado? E fui dar um rolé em outros lugares Agora eu tenho uma grande crítica a fazer Sobre esse negócio de andar de avião aí, tá ligado? Aquele baratinho que a aeromoça fica dando no pessoal Ah, negócio de que mais caras de ar cairão sobre vocês Negócio de procedimento de queda Bota a cabeça entre as pernas Ali é tudo baratinho Ela poderia ser sincera e falar Caiu, vai todo mundo se fuder e pronto Resolveria o problema Agora eu tenho um conselho Pra dar as empresas aéreas aí Vocês poderiam contratar o pastor Valdomiro É, pra vender paraquedas ali do avião Ele poderia chegar Atenção senhoras e senhores O avião está prestes a cair E você que quer garantir o seu lugar ao céu Bota aqui no saquinho aqui Tudo que você tem de valor e garanto aqui Seu paraquedas Você vai pro céu de qualquer jeito Eu não quero nem saber E pronto, resolvi o problema Na moral mesmo